Meio dessa Babilônia Aqueço os pés Rodar um mundo de carona Meu convés É sua risada solta Contar estrelas no céu da sua boca De vibe igual você não tem Então me diz se você vem Pra me deixar de novo Alucinado e louco De vibe igual você não tem Então me diz se você vem Pra me deixar de novo Apaixonado e louco Pra me deixar de novo Alucinado e louco Pra me deixar de novo Apaixonado e louco No meio dessa Babilônia Aqueço os pés Rodar um mundo de carona Meu convés É sua risada solta Contar estrelas no céu da sua boca No meio dessa Babilônia No meio dessa Babilônia Aqueço os pés Rodar um mundo de carona Meu convés É sua risada solta Contar estrelas no céu da sua boca De vibe igual você não tem Então me diz se você vem Pra me deixar de novo Alucinado e louco Alucinado e louco De vibe igual você não tem Então me diz se você vem Pra me deixar de novo Pra me deixar de novo Apaixonado e louco Pra me deixar de novo Alucinado e louco Pra me deixar de novo Pra me deixar de novo Alucinado e louco Pra me deixar de novo Apaixonado e louco Apaixonado e louco Apaixonado e louco